Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. É isso aí pessoal, o fantástico canal FIFA Trade Channel para mais algumas milhares de dicas aqui para você lucrar, com certeza este vídeo vai ser muito legal para você, estamos lá mais que 200 mil coins, logicamente que nós gastamos, não falo gastar, eu falo investir, nós compramos aqui algumas coisinhas, você vai ver o que é, para você poder fazer este trade também, antes de mais nada galerinha, entrando aqui no buscar no mercado, o nosso mercado de transferências, vocês vão lembrar, vocês vão lembrar que aquele Watson estava comprando ali até uns 7200, 7500, vocês vão lembrar, vamos ver quanto ele está agora, lembra que eu falei até o final de semana, até dia 27, ele valorizaria, vamos ver se não aconteceu isso, vou baixar aqui ó, 9100 na pesquisa, tá, aqui Special, beleza, só pesquisa, não precisa nem colocar o nome dele aqui, vai em qualquer especial até 900, buscou, olha só, só tem um e é ele mesmo, só tem um e o mais barato no mercado agora, 9100, pode saber que eu estourei de venda aqui, tá, estourei vendendo aqui ó, vou mostrar aqui agora para vocês aqui ó, tá, Watson, 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 já tinha zerado aquela outra tela, tá, olha só como vendi todos, vendi todos, tá, e vendi barato, olha só, se liga o preço que eu vendi, eu deveria ter esperado um pouquinho mais, deveria, porém, 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 eu precisava gravar este vídeo para vocês, para vocês poderem ter certeza que dá certo, dá certo, basta tentar fazer e fazer certo, legal, ó, tem horários específicos aí para comprar, o melhor horário de madrugada, eu vou falar mais alguns informes aqui para vocês, que ó, um, dois, três, quatro informes, além desse, além deste, que você, que é um especial, que você vai poder comprar de madrugada, baratinho e já venda, compra e venda, não faça investimento com isso, que é no começo de FIFA, nem tem FIFA, tem FIFA, nem tem FIFA, tem as horas antecipadas aí, tem agora o pessoal do YouthMate, já conseguiu, é, iniciar dia 24, e nesse público, que a gente vai ter que bater, vamos lá vender para esse pessoal, que eles estão tentando fazer, e eles tem que achar que o mais barato é o nosso item, as cartinhas mais baratas são as nossas, é essa estratégia, beleza, como que a gente vai fazer isso aí, bom, Watson, é página virada, vocês já conseguiram fazer, ó, é muito, vendi muito, vendi muito, tá, Balotelli, Balotelli, aproveitei que eu entrei aqui, ó, anotem aqui, ó, que deu certo também, Benetis, é o resultado, é o resultado do trade de hoje cedo, tá, estamos gravando 9h36, aliás, vai começar o jogo do Corinthians, né, será que ele vira, hein, olha, deve estar, nessa hora ele deve estar jogando ou já jogou, tá, não sei quando eu vou postar esse vídeo aqui, eu vou tentar postar ainda hoje, tá, não importa, que eu quero que vocês possam pegar pelo menos a dica agora, e amanhã tem mais uma dica para vocês, ou duas, beleza, isso tudo gratuitamente aqui no canal FIFA Trade Channel, o que que eu peço para vocês, like, deixem seu like, não esqueçam de dar like, é a única coisa que eu peço, o resto é 100% gratuito, legal, repito, reitero sempre essa informação, porque às vezes vocês ficam pensando, ai, quanto que é o grupo, ai, quanto que é, não é nada, é 100% gratuito, legal, que é o canal diferenciado para vocês aqui, aqui, então, businesses, ó, vendem todos, não abaixo de mil, eu não aceito, abaixo de mil, eu não aceito, mil, 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 e foi, até 1100, eu venderia 1200, comprando todos, 650, 700, 600, até, até, 600, é, 650, 700, até, ok, a maioria, 350, 400, quando? Madrugada, de madrugada tem muito aqui no lance, vocês vencem, ó, o tanto, ó, o tanto, tá, nem vou chegar até o final lá, olha, tem tuca ferré e tal, vendi todos, legal, eu tenho mais um para vender ali, eu estou forçando o Watson 900, e eu vou vender, bom, esse emblema aqui sempre vende, tá, o pessoal está utilizando muito, é o pirata ali, legal, show de bola, hein, show de bola, ó, pessoal, é, e, ah, lógico, qual, repito, qual que é o mais barato, 9 e 100, caiu mais um aqui, 9 e 100 é o mais barato, 9 eu vendo, vendo, aqui, ó, só você vim aqui, ó, e dá para vencer no lance, hein, se eu fizer, eu vou voltar lá, vou voltar lá, ó, vamos colocar aqui, ó, 8, vamos colocar 8,500 para ver o que aparece, tá, 8,500, olha só, olha que lance, 10 minutos, eu vou dar, hein, 6,600, eu venço, provo para vocês que eu venço, ó, 8,500, já deixa quieto, 8,500, deixa quieto, 8, deixa quieto, tá, 7, eu até vou, mais 8 horas, deixa quieto, então, o próximo aqui que está no nosso papo é 6,700 ali, né, provo para vocês que é possível vencer, aqui, ó, aqui, ó, venci um aqui, ó, quanto? 7,200, ah, já vamos lançar agora, já vamos lançar aqui, ó, 9,000, vai, só para a gente ver esse mercado, ou cair de vez, ou vender o meu item, ó, estamos com 168,000 coins, será que sobe? Quando subir ali, a gente já vê, então, esse já foi, tá, estou tentando vencer mais esse, essa daqui é uma dica que eu vou passar para vocês, Tá, já que eu estou aqui, anotem, Cacilas, anotem, 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 Cacilas, agora, Cacilas, aqui, estamos na Xbox One, estamos na plataforma Xbox One, verifiquem na sua plataforma, quando você for fazer, tá, o item é o mesmo, a rampa, eu falo ramparagem, né, a saída do item é a mesma, tá, o fluxo no mercado é o mesmo, porém, logicamente, né, que o mercado, ele vai oscilar de valor, é, de plataforma, vai alterar o valor de plataforma para plataforma, então, Cacilas é o item que você vai ter que anotar, como que você vai filtrar na sua, lembra que eu comprei o Cacilas por 1.300 e o Cramaric por 1.100, volta lá, aqui vocês vão, ó, tira o especial, antes de tirar o especial, vamos dar mais uma pesquisa, você sempre tem que fazer essa pesquisa aqui, ó, ó, não tem, legal, 9.000 é o meu próximo, hein, 168, guarda aquele número lá, 168, tira aqui, Cramaric 1.100, né, Cramaric, Cramaric, vamos aqui, ó, Cramaric, ó, vou colocar aqui, ó, 1.600, prova pra vocês que não tem, 1.600, ó, não tem, então, é lucro ou não é? Já estou no lucro, sobe mais, 2, ó, 2, então, 1.900 a 1.800, 1.900, deixa eu ver aqui, ó, 1.900, e quanto, quanto, 1.900, 1.900, ó lá, 1.900, saiu agora? Saiu agora, então, o nosso já vai pra 1.900, tá saindo muito, dá pra vencer no lance, provei que dá, aqui, ó, ah, perdi esse aqui, olha, por quanto, 6.300, mas tem um aqui no papo, hein, 8 minutos, esse vídeo vai ter uns 8 minutos, vai dar pra gente ver se vem vencer ou não, tá, 1.100, vamos lá, meu amigo, 1.900 pra você aqui, ó, 1.800, 1.800 nele, vai, ó, subiu as coisas, ah, vendeu, vendeu, pulou, sobe, 44, ó, vendeu, não é possível, tirou aqui, não tirou, não tirou aqui, ah, então vendeu, 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 ok? É só a gente descer, vamos descer, ó, vamos descer, vamos descer aqui, ó, vamos descer, ah, vendeu, porque só tem um lá, ó, 9.100, o de 9 já foi, o de 9 tá aqui, ó, pode ver, tem dois, 1 e 9.500 é o outro que eu vendi, 9.000, é esse aqui, ó, é esse mesmo, a cara dele, é a mesma, tá, ó, tá tudo igual, bom, vocês viram que já vendeu, tá, pessoal, já vendeu, então, esse aqui, se entrar, mano, 6.700 pra 9 tá show de bola, show de bola, tá, Cacilas, a mesma coisa, ó, 1.300 eu comprei ali, esse é um pouco mais barato, tá, lembrando que a gente sempre passa aqui, né, passou aqui, jogou 9.100, opa, 6 comprou, 9.900 não vamos pegar, ó, acabou de sair outro aqui, legal, então deixa aí, volta aqui, tira aqui, coloca Cacilas, então, Cacis, pronto, eu falei 1.300 eu venci lá, 1.900 tem? Deve ter, tá, 1.900 não tem, não tem, aposto que 2.100 tem, porque é o preço de venda dele, ó, 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 meu Deus, ó, ó, mais um, mais um, o que que eu tô, eu tô falando, galera, anotem esse aqui, ó, mais um de 1.300, 2.100 não tem, eu vou mais aqui, 2.200, o, hein, 8, ah, vou pegar, vai, 1.800, ah, vou pegar, ó, e não perco, não perco, 1.800 vende por 2.200, vende 2.300, esse eu forço, 2.300, tá, não é o ideal, tá, pessoal, Demora um pouquinho pra vender, tá? Mas, o pessoal pode... Ó, você pode até fazer um esqueminha legal aqui, ó Se você colocar 2 aqui e aumentar aqui pra 5 Eles vão dando um lance aqui até chegar um 2,500, tá? Mas eu vou deixar 2,300 mesmo Que eu não vou forçar tanto, não Pode baixar um pouquinho aqui e ver Ah, não tem, então 2,200 é o que tá lá, hein 2,200, tem um 2... Ó, ah, é o mesmo, tá? Eu tenho 2 já comprado, 2, volta aqui 2, ó, eu vou já jogar esse aqui, ó Compramos 1,300, compro agora pra vocês Só pra vocês verem aqui, ó Vou colocar 2 nele, vai 2 pra vender agora Opa, 3 não 2 pra vender agora Vende agora, vai Vamos lá, qual que é o outro? Tá aqui, ó O outro tá aqui Vamos ali Já vou passar os informes pra vocês, hein Ó, dica... É, dica top aqui Eu tenho mais 3, 4 itens aqui Informes, ó As coins só subindo lá, ó E, ó, eu vou vencer isso aqui, ó Aposto com vocês que eu vou vencer Deixa aí, 5 minutos Quanto que tá aqui? Eu tenho 5 vendendo? Deixa eu ver, o que que tá vendendo aí, meu filho? Ah, só tem mais um Cassilas vendendo? Ah, lógico O que eu vendi, lancei mais caro Com certeza ele vai sair Ah, os outros já foram, tá? Os, os, os demais aqui já Ó, ahn... Cadê, cadê? Ó, o Kramarik já foi Cadê o outro? Meu amigão, ó O Cassilas e o Cassilas Certinho E eu tô... Ah, já foi o outro Será ou não? Não, ainda não Mas, ó Será que a gente bate 200 aqui Só nesse vídeo, hein? Será? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim Vamos lá Mais uns itens pra vocês Pessoal Antes de passar mais um item aqui Vou mostrar um recadinho rápido Pra vocês aqui E... E eu já retorno É... Pra mostrar Esses 3 especiais Eu vou mostrar mais 4 plus Pra vocês Legal Recadinho rápido pra vocês A gente já volta Vamos É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo nosso Conteúdo Pra você 100% Gratuito E Você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Já estamos de volta Pra vocês E com certeza Vocês devem ter mais de 200 mil coins Eu não posso Crer que tem menos Eu falei pra vocês Não montem time agora Essa é a dica primária Espera o lançamento mundial Espera duas semanas Espera duas semanas O preço vai cair Daqui um mês e 15 Agora 13 Um mês e 13 dias Vai sair um evento Que vai derrubar esse mercado Ok? Aí vocês podem começar a montar Se vocês tem ansiedade Quer jogar WL Quer jogar 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 Legal Eu estou com 0 derrota 0 vitória E 0 empate Por que isso? Eu só estou no trade Pra mostrar pra vocês Que é possível Você sair do 0 Sem você jogar nada Nada, nada Podem pegar meus vídeos anteriores Aí No console Que agora eu não estou no console Agora Mas eu poderia até abrir No console Pra vocês verem 0 tudo Histórico 0 Pra vocês verem Que é possível Sair do 0 Tá? Sair do 0 mesmo Tinha Acho que mil coins Ou menos 500 coins Jogador que eu dei Quick sell nele Tá? E 3 bolas Que eu dei Quick sell 6 coins Então 6, 12, 18 coins Tá? Disso Eu já estou nos 200 Aqui pra mais Pra mais Vamos voltar aqui Pra ver se eu estou vencendo Aqui ó Faltam 3 minutos 3 minutos Eu estou doido Pra mostrar esse item Aqui Eu vou mostrar pra vocês Calma Ó Filha de uma égua Deixa eu Quem foi que tirou? Deixa ele aqui Manos 2 minutinhos Ó Ó Eu dei esse lance É meu Beleza Ficou laranjinha Mas é meu Tá? É meu Por enquanto Tá ali Vamos esperar aqui Com certeza Eu vou vencer isso aqui Com certeza Vamos passar então O Aurier O Aurier Tá esquemático Tá? Ele O Calma que eu já vou falar o outro Tá? O Aurier Eu estou começando Top 10 aqui Pro menor Pro top 1 Tá? Então ó Aurier 23 mil coins Só que tá saindo Por 18 Tá saindo por 15 Ó Eita Quase Quase Mas olha Tá saindo Esse item Tá saindo muito Vamos baixar um pouquinho Vamos baixar só Até chegar ali Nos Nos 22 Vamos chegar nos 22 500 Vamos ver aqui Deve ter um ou outro Ó Já não tem Já não tem 22 Ah meu Deus 23 Então mesmo Ó Ó Mas ainda Isso aqui Tá em buffer Tá em buffer Eu preciso Baixar aqui E só ficar na pesquisa Aqui Geralmente Pessoal Cai muito Aqui Muito Eu posso apostar Com vocês Que cai aqui ó De 14 Cai de 15 Cai de 16 Eu comprei um de 16 16 e Acho que 16 e 500 Tá até vendido Já Eu acho que não Ah está Já vendi por 20 Ó Eu nunca deixo Outra dica Nunca deixo fechado Tá Principalmente quando é valor Acima de 20 22 750 Lógico que eu queria Alcançar 23 Mas se eu coloco O número fechado Isso afasta um pouco Compradores Número quebrado Chama mais atenção Soa barato Eu sempre falei isso Tá Desde o FIFA 14 Então 22 750 É 23 Só que é um 22 Fe Ih Esse aqui Tá vindo Um minu Mas é um cretino Né Quem que é É um cretino Ó Voltamos pra lá Voltamos Aureira Aureira Vamos ver se vai sair um aqui Eu queria que saísse nesse vídeo Aqui pra vocês Ó Saiu um agora Olha só Um 23 Fake Tá Tá saindo ali Eu quero 16 Aqui no vídeo Eu quero 16 Lógico Se você tiver no console Meu Arrebenta Que dá pra fazer Arrebenta mesmo Que dá pra você pegar muito 14 15 Me copia no Twitter Deve tá aparecendo a tela Ou se não tá na descrição Qualquer lugar Você vai achar meu Twitter Aí Me copia Lá que Com certeza Eu vou mostrar no próximo vídeo Tá Vamos lá Vamos passar aqui Ó Já não tem mais dele Vamos ver se saiu o buffer Não Continua alguns aqui Então tem um aqui Já não tem mais Não tem mais Se vocês forem pesquisar Já não tá mais Porém Porém Sai muito Eu não vou perder muito tempo Mais com ele aqui Tá Eu vou até passar pro próximo Mas anotem Pode anotar que esse aqui É show de bola Guerrar Mesma coisa Mesma coisa Guerrar moreno Só que esse é mais barato Quem tem mais Quem tem menos coins aí Vai conseguir fazer Vamos jogar 14,500 Tem bastante? Beleza E mais vende hein 14,500 vende Mas eu quero 14 Vamos dar uns Vem lá Vamos ver se tem Pronto Olha lá Esse é outro que tá saindo muito Esse tá saindo demais Tá Saiu por 11 Saiu por 12 Comprei e vendeu por 14 14,500 Né 14,250 É Magnífico Tá Tanto esse Tanto o que eu falei anterior Que é o Guerrard 14 vende Coloca 13 aqui no lance Busque lance Busque lance Antes de buscar o lance Eu quero Eu quero ver se eu venço Ai Perdi Manos Perdi por 700 Que eu não acompanhei Puta Tudo bem Vai Tudo bem Tudo bem Sem problemas Sem problemas Algum Vamos dar o lance Aqui Vamos Então tá Finge que não aconteceu Nada É o que vocês vão ter que fazer Porém o inverso Tá Ó 12 13 eu não pego Beleza Não Começou por 10 Esse era bom Tá 12 pego Não Ele tá 14 Eu não vou pegar Se fosse 12 Fechado Eu até daria Ó 12 518 Minutos Acima disso Eu não dou mais lance Nenhum Se não assusta o mercado Ó Esse aqui Esse é bom acompanhar Chegou nos 11 lá Eu dou lance Né Ou esse aqui É o Fantástico Eu só não dou agora Porque o outro quebra Tá Então deixa subir Deixa subir Chegou nos 10 minutinhos 15 minutos 11 minutos Aí eu daria Tá Daria lance ali Deixa ele ir Porque se eu der um lance Aqui Assusta o mercado Eu vou dar um lance Aqui E o cara vai atirar Aí eu já perco 200 coins Ou 250 Ou perco 500 Perco 750 Então eu quero sempre Buscar coins Não perder Beleza Então vale a pena Acompanhar aí Certo Então esse é um Aurier Vocês podem ver O Aurier Tava 23 Legal Joga 20 aqui Joga 20 aqui Tava 24 Joga 20 aqui Olha lá Ó Aie Aurier Pronto Agora vamos Ó Ó 16 ó Tá Uau Hein Uau Vale a pena Eu vou Eu vou dar Eu vou dar Esse lance aqui Olha isso Ó 11 minutos Aí sim Aí você já joga Aqui ó 13 750 Esse compensa Hein mano Olha isso aqui ó 19 minutos Deixa eu baixar um pouco Ó No tempo eu falo Tá Deixa eu baixar um pouco O tempo Meu Vale a pena Madrugada É o dia É o horário bom Ok Bundu Eu já vou falar pra vocês Qual Bundu Mas vou Outra aqui ó Pelegrini Esse daqui Meu Deus do céu 12 mil coins Tem ou não Se não tiver 12 250 Tem Vamos colocar Vamos baixar Vamos baixar Ó É 12 mil 12 mil O que vocês vão fazer com esse aqui Lance Tá Ou Comprar pra vender Por 12 Às vezes o pessoal Lance aqui ó Por 10 Tá 10 10 250 10 500 Eu compraria E venderia por 12 Tá Vamos ver se tem Pelo menos aqui Esse tá saindo demais Demais mesmo Deixa eu ver 10 500 Será que tem lance 10 500 Olha tem 10 750 16 minutos Vale a pena Pessoal Se eu forçar 12 E 250 12 500 Consegue vender Tá Consegue vender Vai lançando de hora em hora Aqui ó 10 750 É tudo lance bom Que você dá de madrugada E deixa Quando você começa do dia seguinte Você já tem uns 5 6 lá Rapidamente Tá É o mesmo raciocínio Que eu uso pra esse daqui Ó Agora sim chegamos nele Ó Bund Esse aqui ó Ok Bund É a mesma coisa Olha Baratex Esse aqui é baratex Você vende por 11 mil coins 11 mil tem bastante Ó Jogou lá Eita Como tem Tem até de 10 ali E tal O que você vai fazer com esse Vencer no lance 9200 Foi onde a gente venceu lá 9200 até 9300 Joga 9300 aqui Vendeu por 11 11,5 Ó 9200 16 minutos Eu já vou dar Tá Quem tá atrás do bundo Ninguém Tá 19 minutos Dá esse lance aqui Ok Venceu 11 mil 11,250 É o que aconteceu aqui ó Já vencemos aqui ó Legal Ó 9200 Vale aqui 12 mil Tá Vale aqui 11,500 Então eu vou lançar Tá 11 No 11 mil Eu já estaria no lucro Tá 11,250 Melhor ainda Eu vou lançar 11,250 E deixa Ok Tem um propósito Ok Não vamos Nos atir aí Ao propósito É venda de coins Transferência de coins Tá Mas não importa Não importa O importante Pra nós aqui 16,250 16,250 16,500 Vencendo Pra vender Por 23,24 mil Coins O Aurier Beleza Outro aqui Também Independente do Over aí Tá Vale muito a pena Vocês vão vencer E vão vender Ó Aurier Eu posso jogar aqui Novamente Pra vocês Aurier Limpa aqui Joga aqui ó Vamos ver 23 Muito 2 Ó Ok Eita Ah 23 Olha Eu olhei aqui Mano Oh Dana Quase Quase Eu fiz Caca Aqui Quase Ainda bem Que tem O xilique Eita Doido Mas quase Mas é isso Que acontece Foi assim Que eu comprei O dia 16 Só não fiz Eita Eu fiz Oh Dana Mas ó Dá pra comprar Eu ficaria aqui Meia hora Meia hora Meia hora Mas eu tenho Que encerrar o vídeo Pra mostrar pra vocês Ah Quem ficou Até aqui Vamos um plus Vamos um plus Vamos mostrar um plusinho Aqui Antes de mais nada Zera aqui Né Coloca aqui ó Um a nove Sem Né Vamos ver se tem Entrou alguma coisa legal Aqui Ó Entrou um de oito Novecentos Aqui ó Pra zoar o barraco Tá Deixa ele logo mais Ele cai fora 3 Vendido de quarenta e oito Vendeu bastante coisa Nesse vídeo Ó Vendi um Aurier Vocês viram lá Watson Deixa eu ver que tá vendendo Ah Tá vendendo um nove Sem Tem esse aqui Logo mais Quando ele Ele não vai vender Agora Tá Mas quando chegar Ali próximo dos três minutos Dois minutos Ele vende O pessoal procura muito Ali Os limites Ali Tá O que que eles fazem Vamos aqui na pesquisa Vamos ver o mais barato Joga aqui E compra Tá O que tem de onze Ali Ah O meu vai aparecer Primeiro Ali Então eles vão E compram Beleza Foi assim que a gente Vendeu Vários dos nossos Watsons Aqui Tinha no mercado Ali sete 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 9500 Foi agora pouco E 9 Nesse vídeo Certinho Vale muito a pena Pessoal Estamos perdendo Legal Vamos dar mais um lance Aqui Não é um horário bom 956 Não é um horário bom Para a gente estar fazendo isso aqui Lembra que eu falei Madrugada Mas a gente tem que arriscar Tem que dar o lance E deixar Vira e mexe A gente vence aqui Vence muito ali Então Quem ficou até aqui Um planzinho para vocês Quais são os outros itens Ouro Que estão valendo bem Cramarica Que eu falei para vocês Falei o Kassilas Está saindo demais Vocês viram já Kassilas saindo muito Aqui Demais 2 e 100 Tem Deixa eu dar uma olhada No 2 e 100 Kassilas Já não tem 2 e 200 E vende fácil Vocês compram e já vende Aqui Tem um de 1500 Ali Será que eu pego Quase Mas só para vocês verem Está saindo Saindo demais 1500 Logo mais Chega um de 2 Ali 2 a gente não pega Vamos ver lance Sempre que eu falo Em um jogador Vocês vão no lance Tá Vamos no lance aqui 1700 Para vender por 2 e 200 Tem Olha só 2 minutos Lógico Vai dar um lance Seco ali Vai no 1300 Tá Mais um Sobe Sempre sobe Ok Vai subindo Vai dando lance Vai subindo Vai tirando Beleza Isso Opa Isso que vocês vão tentar fazer Estamos tentando vencer Será que a ori vai entrar Na conta Será Acho que não Vamos esperar Para ver Não sei se esse entra De todo modo Vou passar mais um Cramarico Vocês já viram Está saindo bem Esse aqui Repito Esse se eu pudesse Dar a última dica Para vocês Seria esse aqui Esse daqui Top demais Saindo demais Amanhã tarde Amanhã tarde Esse item Está top 4 e 300 Vende 57 Quanto tem barato Vamos ver aqui Se a gente consegue Se a gente consegue Ó 4 e 200 Vende Vende agora 59 minutos Vende agora Esse está saindo demais Demais mesmo No lance Vocês conseguem vencer Ó 4 e 200 Vamos ver aqui 4 e 200 Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui 3 e 800 Vai 3 e 800 Jogou Tem aqui 3 e 900 Deixa ele aí Deixa ele aí Ô danado Lógico Esse aqui Você vai ter que jogar Lá em cima Tá 2 e 200 Sua barato Ah Os caras já lançaram O que 3 e 900 Ó Eles estão jogando 3 e 900 Estimando alguma coisa Aí hein pessoal Com certeza Olha Ai Ai Olha 19 20 21 22 23 Último lance Que eu vou dar Ó o Cáceras 1 e 700 2 e 100 Ah Já tirou O Cáceras Está muito Demitrofe Ali Eu não vou dar Não Olha Ah Esse aqui Eu vou perder Olha só Com o cara Filha da mãe 20 mil Em Todo esse aqui É ainda Ó o Cáceras Esse aqui Vou dar Esse aqui Ah Vou dar Esse aqui Beleza Não dou mais Esse daqui Ah Olha só É É O Cáceras É um Tanto Quanto complicado Vai ter que ser Não cumprir Já Esse eu vou deixar Viu Mané Pega E faça Não faça Nada Que isso aí Nem trade Ó Vamos Vamos jogar Vamos jogar mais Um aqui Ó Tem um Valbuena Tem um Magiri Magiri Eu sempre falo Dele Né Tem um Ah Musákyo Musákyo Está 1100 Esse Musákyo É bom Vencer No lance Até uns 750 Ali 800 Para vender Para 1100 1200 Tá Esse aqui Ó Musákyo Vamos ver 1100 Vamos ver Aqui ó 1100 É um Ouro Tá Não tem 1200 Aumentou 1200 Ó 1200 Vende 1200 Ó 1200 Vende Mas olha Quanto lance Tem Aí você pega 1200 Vende Beleza Joga mil Joga mil Aqui Pesquisou Aqui ó Tá vendo Ó Menos Ó 19 mil Eu não vou dar 800 Eu daria Tá Ah Mas 7 minutos Aí fudeu Desculpa Aí não dá Ó 850 800 Eu daria Tudo isso aqui Mas se você esperar Baixar um minuto Ali Tá Vale a pena Hein pessoal Vale a pena Venceu alguma coisa Venceu nada Olha Ó O Cássidas tirando Vou tirar Vai Tira aqui Que mais Ó Aureia já foi Né Ó 1800 Eu não vou querer Esse aqui Não Tem que ver Esse Aureia aqui Ó Se nem Tá 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 Bom 3 minutinhos Eu não vou poder Enrolar 3 minutinhos Aqui Não Mas Compensa Pessoal Ó Pessoal Não esqueça Os especiais Estão muito bons Você tem que ter Coins pra fazer Isso aqui Não é possível Você tem que ter Tá 9 mil Ó 8, 9 Só tem agora Esse aqui Deixa eu ver Eu tô com 900 Lá Deixa eu ver Ah Mas tem alguns Aqui Bom Esse tá caindo fora Esse logo vai embora Beleza Vai ficar só uns Esse vai ser comprado Vai ficar o meu Eu vou atualizar o meu O meu tá Quantos minutos aqui Vou dar uma atualizada Nele Comprei barato Aqui ó Tá aqui Comprei barato Vou lançar por 9 Depois Aí consegue vender O Castras ainda tá aqui Lógico Ele vai vender Quando tiver uns 5 minutos Ele vende Vou deixar esse valor mesmo Não vou baixar E esse aqui vai ser esse mesmo 9,200 Sempre 11,200 Ou 11 mil 11 vende Tá Comprando por 9,200 Lance Ou 9,300 Só Nada mais que isso aí Beleza Pessoal Esse foi o trade de agora Fiquem ligados Logo mais Tem mais um aí Esse eu vou vencer Ó Um minuto Vamos ficar um minuto Ah Vamos ficar Mano Se ele tirar Eu tiro o vídeo Tá Eu acabo com o vídeo Mas Eu acho que vou vencer Venço ou não Hein Vamos ver se tem mais algum lance Aqui 24 25 Olha 47 Isso aqui tá doido Tá doido Bom Antes de Bom Vamos esperar ele 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 entrar Já tiraram Ou não Não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Beleza Deixa eu ver se eu venho de alguma coisa Acho que vem Acho que vem Os caras põem um minuto aqui Arredondando pra menos Nós estávamos dois minutos Nem dois minutos Eita Olha Tá na conta Tem Tem que fazer assim Ó Ai meu Deus Tem que fazer a dança do A dança das coisas Ó Já Já Fui fazer a dança das coisas Já danou Tá Pessoal Vamos tentar vencer isso de madrugada Que tá top Tá top Mas se o cara quiser vencer ali É só você vir aqui ó Não tem importância nenhuma Não tem importância Você joga aqui Que você consegue pegar Aureira O cara tá lá na disputa Você vem aqui ó Ó Vinte e dois Tá danado aqui hein Ó Vinte e dois Ó Já não tem Então ali é o buffer Tá Aí você vem aqui ó Só uma pesquisa Só uma pesquisa Se tá no console Melhor ainda Eu teria que comprar uns três Quatro aqui já Legal Ó Acho que amanhã eu faço no console Hein pessoal Vamos ver Vamos ver aqui Como é que vai ser É que pra mim é mais Bem mais prático É bem mais prático Mas é isso pessoal Ó Vamos tentar aqui Vamos tentar Tem essa dica Tem o Aurier Tem o Gerard Moreno Beleza Tá saindo demais Tem o Bundo Pelegrini Tudo em forma Hein Aí depois vem o Kramarik Kacilas Musáquio Joy Gomes É um dos melhores Aqui Você pode ter certeza Tente fazer Tá É o Maguire O Valbuena Show de bola hein pessoal Aí depois vem o Ben Adel O O Lamela Deixa eu ver aqui Mais um Ó Já não tem de 23 Ó Pra você ter uma ideia Hein Ó Ih Já subiu Aí o cara já lançou Ó Tá vendo Ó Pegou barato Tabelou É o mesmo cara É o mesmo cara É o mesmo cara Legal Eu vou zerar aqui E a gente vai começar Novamente Tá Vamos lá então Fantástico Pra vocês Tchau 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 Tchau